Hei! 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 Heh Eu te dei alto, vindar no toque, tá Toque! Toque! OEEY!?!?! DJ DA Come Ela mexe, ela mexe a pique bunda Ela mexe, ela mexe a pique bunda Olinha, você ainda deixa a tua palma Vai, solta, 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 solta essa pepeca Música Essa vai, essa vai, essa vai Música Música É o DJ Alto Binar no Toque, tá? TAC, TAC Oi, DJ Alto Binar no Toque Música Ela mexe, ela mexe a pique bunda Ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe a pique puta Olinha, o Cielinho tá deixando a tua palma Vai, solta, 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 solta essa pepeta Vai, solta, solta, solta essa pepeta Essa vai, essa vai, tenta, tenta Essa vai, essa vai, tenta